Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Lembra que ontem vinha fazer várias peças em cima daquele vídeo? E então... E ela tinha montado uma casa, não tinha? Que era de cê. Que ela usou essas peças aqui. Então, me deu uma ideia. Que ideia? A ideia era de cantar uma música. E também a gente também vai cantar música. A gente vai se divertir em montagem das peças. E pra ajudar as crianças. Pra quem ainda não sabe mexer com peças geométricas. Então, o que nós vamos fazer hoje? Minha irmã foi me ajudar um bocinho nessa parte, né? Nós vamos cantar uma música. E vocês já devem saber qual que é a casa da casa, né? Minha casa é muito engraçada. Vamos lá. Irmã, vem comigo. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia deitar na rede. Porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. No ar dos bobos, número zero. Tchau! 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 Tchau!